A casa é você comigo e dançar A casa é você comigo e dançar Se não me procurar eu fico atrás Não existe medo Eu quero, você me quer demais E não é segredo E não é segredo E sem medo Se você me procurar eu tiro sua paz E não é segredo Se não me procurar eu fico atrás Não existe medo Eu quero, você me quer demais E não é segredo E não é segredo Menina, mãe, eu digo Enquanto a gente acorda Vai para o almoço do jantar Eu tenho uma coisa a dizer Não tem nada mais que a dia de eu e você não dá Eu fiz de tudo pra te amar Não tem nada mais que a dia de eu e você não dá Eu tenho um vento ali Parei pra ver Sentir o mar Parece bom Eu vi você Eu vi assim Melhor assim E não é segredo Não tem nada mais que a dia de eu e você não dá E eu vou, você fica por ela Onde vai mirar tudo o que vem pra você? Essa orgulha Depois É que eu já sei E eu vou me dar Eu vi isso Eu vi que o mundo dirige Quero pra você praticar o verão, moça, que calor! Ai, que feliz o verão, a gente mostra o brilho, a gente liga no chão. Ai, que feliz o verão, a gente mostra o brilho, a gente liga no chão. Ai, que feliz o verão, a gente mostra o brilho, a gente liga no chão. Ai, que feliz o verão. Fica vibrada, claga a vista pra sacada, sem que eles não arrumam nada. Não arrumei, você tá em casa. Você sabe que eu tenho tom, a serena com o pesquete, o moça leão. Pelas luzes da cidade, a sacacidade, não recusa a gostar, só no botão. Muito barulho, braço, é bom! Você se jogou, se eu me der, for o melhor que eu tá louca. Eu já conheço o caminho, sei tudo o que posso fazer, te aconselho em parar. Vai querer jogar, tô indo numa vaga, se eu tô no casa que vai te ajudar. Tudo aqui, tô vendo, tudo aqui, tô vendo sua queda caindo aqui no meu sofá. Não dá, não dá, não dá, não vou deixar, tomar por reto. Eu quero muito mais te dar amor direito. Meu carinho, minha festa, tudo seu só bota a fé que não precisa nessas coisas. Meu carinho, minha festa, tudo seu só bota a fé que não precisa nessas coisas. Meu carinho, minha festa, tudo seu só bota a fé que não precisa nessas coisas. Meu carinho, minha festa, tudo seu só bota a fé que não precisa nessas coisas. Boa noite! Música 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 Obrigada, gente!